Então, primeiramente eu pego ela aqui, já tá limpa. Eu tiro um pouco do excesso de gordura, aqui ela já tá pronta praticamente, não vou mexer mais. Eu tirei a membraninha. Pra quem não sabe como tirar a membrana, tem a minha aula grátis do curso lá do Classmaster. Então, lá eu ensino toda a receita da costelinha pra ser feita no pit, né? E lá eu faço toda a limpeza, toda essa parte de retirar a membrana. Então, quem quiser ampliar o conhecimento, pode ir lá dar uma olhada nessa aula. Certo? Eu vou pegar aqui um dry rub. Eu vou passar ele na costelinha. Não precisa ser muito, mas também não é pouco. Ela tem que dar uma preenchida, ó. Eu tenho uma coisa que eu digo que é never rub a rub, que é nunca esfregue um rub. Se eu esfregar ele, eu posso empurrar ele pra uma região diferente da carne e deixar uma área desassistida. Então, eu não gosto de esfregar o tempero. Dry rub significa dry de seco, rub de esfregar, né? Então, é até um contrassenso dizer que não é pra esfregar. Mas eu não gosto de esfregar porque eu posso fazer com que alguma área da carne fique com muito mais tempero que a outra. Então, assim eu consigo fazer com que ela fique mais uniforme. Vou virar aqui, vou passar na parte de baixo também. Se você tiver um shaker, aqueles potinhos pra aplicar o tempero, é mais fácil. Aqui a gente fez ele e não botou no potinho, então eu tô fazendo com a mão mesmo. Então, ela fica um pouquinho menos homogênea, mas se você tem, pode usar que é golaço. Passa no lateral também. Então, ó.